Diretamente é Restore de Lovefuck O menor está andando chorando pra lá e pra cá Não chora mais menor, sua hora vai chegar Não chora mais menor Chora mais menor É muito fácil falar que o nozinho volta a estudar Saia da vida bandido que o crime vai te arrastar É muito fácil falar que o nozinho volta a estudar Na geladeira da minha goma não tem o que comer Só garrafa de dois litros de água pra nós beber A barriga tá roncando, as crianças reclamando O que é que eu vou fazer? Na biqueira eu ganho grana, o sustento da semana Ainda sobo umas moedas, o pãozinho nós comer Pois saio toda manhã na captura de um trapo Entreguei vários currículos, tô na guarda e vamos ver Mas meu sonho verdadeiro é um dia estourar no funk Ser reconhecido pelo mundo e na TV Orando ao Senhor, que me guarde pelo amor Que a noite tá chegando, pra biqueira eu vou que vou Pra biqueira eu vou que vou O menor chorou O menor chorou Nos pés do Senhor O menor chorou Do céu Deus escutou O menor chorou O menor chorou Deus está olhando Seu joelho aí no pó DJ da West no toque Diretamente é Restante Love Fuck O menor está andando chorando pra lá e pra cá Não chora mais menor Sua hora vai chegar Não chora mais menor Não chora mais menor É muito fácil falar O menorzinho volta a estudar Saia da vida bandida Que o crime vai te arrastar É muito fácil falar O menorzinho volta a estudar O menorzinho volta a estudar O menorzinho volta a estudar Na geladeira da minha goma Não tem o que comer Só garrafa de dois litros De água pra nós beber A barriga tá roncando As crianças reclamando O que é que eu vou fazer? Na biqueira eu ganho grana O sustento da semana Ainda sobe umas moedas O pãozinho nós comer Pois saio toda manhã Na captura de um trago Entreguei vários currículos Tô na guarda e vamos ver Mas meu sonho verdadeiro É um dia estourar no funk Ser reconhecido pelo mundo e na TV Orando ao Senhor Que me guarde pelo amor Que a noite tá chegando Pra biqueira eu vou que vou Pra biqueira eu vou que vou O menor chorou O menor chorou O menor chorou O menor chorou Nos pés do Senhor O menor chorou Do céu Deus escutou Não chora mais menor Não chora mais menor Deus está olhando Seu joelho aí no pó DJ da West no toque Diretamente é Restante Love Fuck É que é um dia 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 Legenda Adriana Zanotto